A cidade inteira sabe que tô entaminhando É covardia sua, desfazer de mim Não pare de bobagem, volte a nossa cama Esse garoto só quer te fazer feliz E deixa eu falar pra você Os planos que tem pra nós Segura minha mão e vem Como se fosse a primeira vez Minha linda bela, faz tempo que eu não te vejo Faz tempo que eu não te vejo Faz tempo que eu não te tenho Em meus braços pra sentir O seu coração bater Depois de uma noite, noite inteira de prazer E deixa eu falar pra você Os planos que tem pra nós Segura minha mão e vem Como se fosse a primeira vez Minha linda bela, faz tempo que eu não te vejo 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 Em meus braços pra sentir O seu coração bater Faz tempo que eu não te vejo Depois de uma noite, noite inteira de prazer De prazer Noite inteira de prazer E aí E aí E aí E aí E aí